Eu já estive em São Bernardo São Caetano, Guarujá Passei pela Paulista Pela Moca e pelo Brás Mas um dia eu vou pro sul Nascido em São Paulo Algum dia eu vou pro sul Nascido em São Paulo Algum dia eu vou pro sul Pra ver as loiras de lá Eu já estive em Diadema, Santo André, Ubatuba Passei pelos Pinheiros, Pupirus e Pirituba Mas um dia eu vou pro sul Nascido em São Paulo Algum dia eu vou pro sul Algum dia eu vou pro sul Pra ver as loiras de lá Eu vou pro sul Eu vou pro sul Nascido em São Paulo Algum dia eu vou pro sul Nascido em São Paulo Nascido em São Paulo Nascido em São Paulo Eu já passei na praia grande em Santos, Cubatão Nascido em São Paulo 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 Obrigado.